Vamos ali, o que é isso? Quero café! Quero café! Quero café! É! É! Isso aqui é uma porcaria! Fique! 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 Você é uma puta! O que é que é isso? Mas não é que é que é que eu tenho feito o jogo que eu tenho que fazer É isso mesmo? A lá! GALO! Que eu tenho que ver nem nada Que é que tu só me atentas? Tá dando tanto a cara GALO! E aí Vai fazer alguma coisa mais aqui? É isso aí Vai fazer um... Dação! Acontece a gente que tem que fazer Acontece a gente que está dizendo Acontece É o que eu estou falando Acontece a gente que está fazendo Ação Acontece a gente que está fazendo É isso aí I'm not the best you could have attained Why try anything I will get run Test your memory I know I can tell just what you want You don't want to be alone You don't want to be alone Ébemos, por favor Goal 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 Good goal, man I'm going to shoot the goal I'm going to shoot the goal Oh, shit, I have faith CAUSE Olha, tem lugar para desmarcar gols. Ele deu uma outra vez. Oi, não. Quem é este menino? Ele deu uma outra vez. Ai, oh, 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 oh. Dizeste que não. Ai, pois passa. Ai, Jesus, rapaz. Que é isto? Oi, fica na boca. Olha, 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 olha. Não me enxerguei, que estás com 10 de pinga. Mano, é verdade? É verdade. Não, foi muito para cima. Não, errei. Errei. Que foi? Ai, Senhor. Ok, fiz outro lance. Andei a montar numa tartaruga e ela lá foi. E ela lá. Nohn, hun. Não se anat. Não se bateja ser... O.O.O.O.O.O.OO.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O..O.O